Você quer descobrir o método para aprender a desenhar seus personagens favoritos mesmo que você não tenha nascido com o dom para desenhar? Ou diz que já não tem mais idade para isso? São técnicas profissionais que vão te ensinar do zero a começar a produzir as suas próprias artes. São 6 módulos com mais de 35 vídeos, aulas e 4 bônus, incluindo um certificado. Acesso vitalício e restrito 24 horas por dia. E melhor, pagamento único sem mensalidades. Tudo por R$ 97,00 que podem ser parcelados em até 10 vezes. As últimas vagas promocionais estão disponíveis aqui pelo link do canal. Aproveite e se divirta. A Akuma no Midi Orochi é curiosa porque teve um prenúncio bem misterioso lá no arco de Skype. Ao qual parece ter ligações diretas com o país de Wano. Além disso temos os desfechos de Kobrazak dos aliados. Vale o destaque para a Brook e sua forma fantasma que gera muitas dúvidas. Ele pode ser acertado nesta forma por armas ou mesmo por haki. Quer saber todos esses segredos? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari aqui com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Todos seguros em casa. Lavando as mãos, cuidando dos velhos teimosos. Tudo teimoso, velho. Tudo quer sair de casa, bolando um portão. E hoje trazendo um vídeo, tem uma piece 928 revisitando alguns pontos muito interessantes. Trazendo novidades e coisas para explodir a sua mente. Eu vou falar um pouquinho do Brook. Tem muitas dúvidas sobre a Akuma no Mi do Brook. E eu vou dar um pequeno, uma amostra aí de um vídeo que eu estou preparando para explicar tudo. Como funciona de fato esta Akuma no Mi do Caveirão. Para lá de confusa e gera diversos debates. Mas antes de eu falar, aproveita para se inscrever se você é novo aí no canal. Se você já é inscritão, manga elástico, deixa um like para dar uma fortalecida. Deixa o sininho ativado para receber todas as notificações. E agora sim, você vai descobrir todos os segredos de One Piece 928. Bom, vamos abrir este episódio falando um pouquinho sobre curiosidades da Akuma no Mi de Kurosumi Orochi. A Zua Mítica Rebi Ribinomi Modelo Yamata Noroshi. Esse é definitivamente o arco das frutas raras. Tem uma teoria das Akuma no Mi terem se originado das almas e essências do século perdido. Ou mesmo do povo da lua. Como se eles tivessem esses poderes por tecnologia. E esses poderes acabaram sendo extraídos e colocados dentro das frutas. Eu gosto desta teoria que apesar de buracos. Eu acho que sim, tem alguma coisa interessante para a gente guardar na memória. Para quem sabe um uso futuro. Um bom indício sobre essa teoria é Lady Toki e a sua Akuma no Mi. Ela possui o nome do seu poder. Já que Toki significa tempo. Orochi também possui o mesmo nome da sua fruta atual. Fato muito curioso. Talvez único dentro do mundo de One Piece. E as frutas míticas são as mais legais nisso tudo. Por termos animais lendários. Como a Fênix, a Raposa de Nove Caldas. E claro, a Yamata no Orochi. Uma coisa muito, muito legal sobre Orochi. É a aparição de um guerreiro com cabeças de serpentes. Lá nas ruínas de Shandora. Especificamente no episódio 174. Claramente é um usuário de Zuan em forma híbrida. E talvez um prenúncio do que veríamos em One. Que aliás, no passado era conhecido como o País do Ouro. E olha só que legal. Ainda não vimos Ouro no país que levava Isto em seu nome. Definitivamente eu acredito que sim. Shandora está de alguma forma ligada ao país de Wano. Ambos os países guardam segredos do século perdido. E mesmo diante dele. Bom, falando agora desse episódio. Orochi exige um pedido de desculpas de Komurazaki. Mas ela acaba se recusando e se mantém firme. Na frente daquele monstro. Que aliás, está gigante aqui no anime. Talvez por conta de toda a sua movimentação. Orochi fica extremamente furioso. E agarra Komurazaki. Segurando-a dentro de uma de suas bocas. A Robin, em meio a confusão. Se vê cercada com o Toko em seus braços. E ocorre outra confusão atrás deles. Dois membros da Oriwabuchu gritando por socorro. São Raidin e Fujin. E nesta hora, Brook aparece em sua forma fantasmagórica. Os assustando junto com grande parte da Unilabanchu. Eu recebo diversas perguntas sobre como funciona a fruta de Brook. E vou fazer um vídeo somente para explicar ela para vocês. Mas uma de tantas dúvidas que sempre aparece para mim é... Brook pode ser atingido por Haki no modo Soul? Quando sua alma está fora do corpo, primeiro de tudo, a gente tem que puxar referências para isso. E quando a gente faz isso, você vai notar que ninguém dentro da série realmente atacou Brook nesse modo com Haki. Quando nessa forma, seus inimigos estão sempre assustados ao ver a versão fantasma. Que simplesmente esquecem de lutar contra ele. Mas supondo que alguém atacasse Brook com Haki em sua forma de alma. O que aconteceria? Na minha opinião, nada. Brook nesse momento, transcede o reino humano. Ele é uma alma. Da mesma forma que ele também não pode atacar ninguém nesta forma. E ter seu corpo em um lugar qualquer sem ser capaz de movê-lo. Quando ele está no modo de alma, também convenhamos pode ser uma grande desvantagem para ele. Então Brook escolhe cuidadosamente quando deve vir a utilizar esse poder. Então as pessoas podem não ser capazes de ferir Brook com Haki no seu modo de alma. Embora não possamos ter certeza quando se trata do Oda e de One Piece. Mas Big Mom talvez seria o único adversário mostrado até agora que teria a capacidade sim de machucar Brook em qualquer uma de suas versões. Pois ela é a única que pode manipular almas dentro da série. Brook é estranho mesmo no universo estranho de One Piece. Onde todas as outras pessoas têm uma habilidade por conta de suas frutas. Ele acaba tendo um dos frutos mais interessantes e criativos que já vimos. O melhor da história é que ela realmente exemplifica toda a estranheza e potencial de suas habilidades. Brook é sensacional. Bom, Otoku e os ninjas ficam assustados quando vem um demônio em forma de esqueleto. E a jovem Otoku dá mais uma risada ao ver Brook e desmaia em seguida. Shinobu e Nami que estavam prestes a se juntar ao resgate. Acabam percebendo que alguém se escondendo atrás delas. Era Hanzo, o ninja, que vê Shinobu e acaba se lembrando de um passado recente quando ela era muito bela. Temos uma cena muito engraçada. Quando ele na verdade percebe que ela não pode ser a Shinobu sensual. Que ela não era a ninja sedutora que ele conheceu. Shinobu fica tão brava que ataca as bolas do ninja Hanzo. Ela então usa o seu ninjutsu para apodrecer o teto. E ela e Nami caem na cabeça de Orochi. Forçando ele a cuspir com o Urasaki. Esse poder da kumanomi de Shinobu é muito legal e bem poderoso. Mas definitivamente na minha opinião não deve funcionar em pessoas. Se ela tocar alguém com isso, a pessoa já era. Parece muito o poder de Shigaraki Togura lá de Mahiro Academia. Bom, chegamos na cena do episódio. Kiyoshiro então aparece com sua espada. E pergunta a Komorazaki se ela está preparada. Ela acaba respondendo convicta que sim. E Kiyoshiro dá uma bela de uma espadada no peito da mulher mais bonita de Wano e sangue jovem. Orochi Bravo pergunta a Kiyoshiro o motivo dele fazer isso. E Kiyoshiro diz que esta é a misericórdia como um samurai para a lei de Komorazaki. Quando alguém afronta o Shogun, não importa quem seja, será julgado pelas leis do ferro. E finalizamos esta cena com um quadro muito enigmático de Kiyoshiro segurando a mensagem do plano de Kinebom bem nas suas mãos. Duas possibilidades. Ou ele já estava com esse papel ou estava nas mãos de Komorazaki. Seu rosto ao olhar a imagem passa uma seriedade que ainda não tínhamos notado nesse personagem. Kiyoshiro é até agora o único samurai inimigo intimidador de todo o arco de Wano. Bom, Orochi solta sua raiva em Otoko e está prestes a engoli-la junto com Robin. Mas Nami aparece e invoca um trovão direto de Zeus. Quem achou que Nami não tinha ficado forte, está aí um belo de um poder. Só espero que Zeus continue com ela após o fim de tudo porque a dona do Zeus está na área. Bom, não seria demais pedir para Nami ficar com o fruto de Big Mom após o final de Wano. Seria sensacional. Na cidade de Yokobori, Tsuru oferece Oshiru com doce de feijão para Big Mom que parece ter retornado a seu estado ingênuo de quando ela era uma criança. Ela come um pouco, mas ainda assim fica com fome. Temos Otami Momonosuke fazendo então um plano para usar toda a força da Mama para salvar Luffy da prisão. E convidam Big Mom para os ajudar dizendo que tem muito mais doce com o super astro principal que se encontra na prisão. Só para você se situar nesse ponto aqui, faltam nove dias dentro da história até a batalha final. Estamos perto possivelmente do final do segundo ato. Isso acaba significando que em breve teremos mais notícias do mundo exterior. O que acaba incluindo até mesmo aí a Reverie. Bom, Big Mom indo para o Dom, a prisão, para tirar Luffy vai ser selvageria total. E querem apostar ainda mais agora que Kid desapareceu. Que talvez podemos ter aí mais interações entre Kid, Big Mom e Luffy. Provavelmente também descobriremos o que de fato Kid roubou da Mama. Se foi uma cópia mesmo do seu Road Pony Glyph ou algum outro tipo de tesouro. Então é isso galera, esse foi o episódio One Piece 9. O que vocês acharam dessa imagem que aparece lá em Xandorá no episódio 174, 800 episódios atrás? Um personagem para lá de misterioso com cabeças de cobras. Muito parecido com o que temos agora no país de Wano. Eu acho que sim, temos alguma ligação de Xandorá ao país do ouro e Wano. Tem que ter alguma ligação, é impossível. Eu acho que tem sim. Mais para frente temos alguns indícios que reforçam bastante. Temos esse mapa de Wano que parece uma coisa que foi realmente montada, um quebra-cabeça. Não parece uma geografia original de uma ilha que já vimos. Cada lugar geralmente apresenta um tipo diferente de clima. A gente vai falar disso em outro vídeo. Fora isso temos Big Mom, Acaminho e Brook. E vocês acham que Brook pode ser acertado na forma Soul? Deixa aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês. E logo menos tem vídeo do Caveirão. Já viram. É isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, compartilha e chama os amigos aqui para o canal. Muito obrigado por terem assistido, galera. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.